Se passa mais um dia sem que o Internacional anuncie reforços para a temporada de 2022. Enquanto isso, um outro nome está quase acertado com a direção colorada. Trata-se do volante Lisier, que sairá do São Paulo para o Beira-Rio, envolvido na negociação que vai levar Patrick para o Morumbi. Mas atenção, é troca, mas não pode dizer que é troca. Em meio a isso, o Internacional também tentou contratar o lateral direito do Tajeres de Córdoba, que havia trabalhado com o técnico Alexander Medina. Caio Vidal despertou o interesse do Bahia, mas as negociações não avançaram muito. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Diário do Inter KTO dessa segunda-feira. E eu começo com a principal informação do dia. Eu dei um pitaco, uma passada nela, no vídeo que eu gravei hoje à tarde. Mas está muito próximo de acontecer mais uma contratação por parte do Internacional. É verdade que até o momento nenhum anúncio aconteceu e eu falo sobre isso na sequência. Mas o Inter está próximo de acertar com o Lisieiro, volante de 23 anos de idade, que estava no São Paulo ao longo das últimas temporadas. O Lisieiro viria para o Inter em um contrato de empréstimo de uma temporada, envolvido na negociação que vai levar Patrick para o tricolor do Monumbi. O Jorge Nicola trouxe alguns detalhes em relação a essa negociação de Internacional, Patrick, São Paulo e Lisieiro. Ao longo da tarde, o Diogo Rossi, nosso colega da Rádio Bandeirantes, já havia colocado que essa negociação estava acontecendo. Que o Patrick estava de saída para o São Paulo e que o Lisieiro, de fato, estava vindo para o Internacional. E essa informação é confirmada pelo staff dos jogadores, é confirmada pelas direções. Está acontecendo esse movimento. O Patrick indo para o São Paulo e o Lisieiro vindo para o Internacional. E o Nicola, jornalista lá do centro do país, publicou alguns detalhes em relação a essa negociação. O Lisieiro vem para o Internacional com um contrato de empréstimo de um ano, com o passe fixado ao final do vínculo. O Internacional vai ter a possibilidade de ficar com o Lisieiro em definitivo. Já o Patrick iria para o São Paulo, já contratado em definitivo. Mas, ao final do ano, existe a possibilidade do São Paulo adquirir mais um percentual dos direitos econômicos do jogador. O Inter tem 50% do passe do Patrick. Bom, a grande questão é que um negócio, sim, está atrelado ao outro. A ida do Patrick para o São Paulo tem a ver com a vinda do Lisieiro para o Internacional. Tanto que, a ida do Patrick, caso o Lisieiro venha para o Internacional, uma parte do valor que o São Paulo pagaria para o Internacional pelo Patrick seria abatida através dessa vinda do Lisieiro. Gente, é troca. O Inter está fazendo uma troca com o São Paulo, onde manda o Patrick e vem o Lisieiro. São em condições diferentes. O Patrick vai com o passe em definitivo. O Lisieiro vem para o empréstimo. O São Paulo ainda tem que dar uma volta para o Internacional. Isso tudo é verdade. Mas há uma negociação em que os dois estão atrelados. O Lisieiro vem para o Inter como uma espécie de contrapartida também. E o Patrick vai para o São Paulo, como uma espécie de ativo que o Inter está repassando para o São Paulo para ter o Lisieiro para si. É troca, gente. Está havendo uma negociação que é bem mais complexa por trás, mas o principal dessa informação é isso. Que o Patrick deve jogar no São Paulo e que o Lisieiro deve jogar no Internacional. Por que eu estou batendo tanto no pé de que é troca? Porque a gente vai utilizar até de maneira natural essa palavra, troca, essa expressão porque está havendo uma negociação que envolve esses dois jogadores. Só que o staff do Patrick está batendo o pé e o próprio Patrick já se manifestou de maneira contrária a essa forma de se comunicar em relação à saída dele. E eu não entendo, sinceramente, o porquê, mas o staff do Patrick diz que não é troca. O Patrick, sim, está indo para o São Paulo. O Lisieiro, sim, está vindo para o Inter. Sim, um valor de um abate no outro. Mas não é troca. Porque se entende que dizer que foi trocado é pejorativo. Eu não acho. Não entendo de onde existe essa narrativa. Mas, por isso, e a própria direção do Internacional está tendo um pouco de cautela ao comunicar. Não vai dizer explicitamente que foi uma troca até para atender o pedido dos jogadores. Nada mais é do que um jogo de palavras, tá, gente? E nada mais é também do que uma tentativa dos envolvidos nessa negociação tentarem contornar um pouco a narrativa a favor deles. E essa pressão dos bastidores está acontecendo, tá? Do staff do Patrick, dizendo que não é troca e tudo mais. Mas, vamos voltar à informação. Patrick deverá jogar no São Paulo e Lisieiro deverá jogar no Internacional. Em meio a esses moldes. Lisieiro vem com empréstimo, com opção de compra. O Inter deve adquirir o Lisieiro ao final do contrato de empréstimo. Até porque o Patrick já vai estar lá de maneira definitiva. E o Patrick vai para o São Paulo e se entende que os dois jogadores precisam respirar novos ares. E aí, falando já do reforço do Internacional, tá? O Inter busca esse volante já há algum tempo. Se entende que é um acréscimo de qualidade, por exemplo, em relação ao Rodrigo Lindoso. Que é mais ou menos da mesma característica. Eu acredito que o Lisieiro, um volante que tem um bom passe, pode ser ali um segundo volante. O Lindoso era meia quando veio para o Internacional aqui, que ele se tornou o primeiro volante. O Lisieiro tem essa característica também de sair para o jogo. De ser um volante barra meia, mas que ajuda também na marcação. Eles são de características um pouco parecidas. Mas o Lisieiro é melhor que o Lindoso. Então o Internacional entende que está conseguindo trazer um jogador jovem, de 23 anos, que pode ter um potencial de mercado, inclusive lá na frente, o Lisieiro, há pouco tempo era uma das promessas da equipe do São Paulo. E que dará esse acréscimo de qualidade. Volante de muito bom trato com a bola, canhoto, que tem bom passe, tem boa dinâmica. E pode ajudar o Internacional nesse aspecto. Bom, o Patrick indo, o Lindoso vindo, essa negociação acontecendo em meio a alguns dias onde o Inter encaminhou contratações, mas não anunciou ainda. Eu já estou dizendo desde sexta-feira que esses negócios estão acertados. E eles de fato estão. O Wesley está acertado com o Internacional. Nicão está acertado com o Internacional. Resta apenas o anúncio. Tá, Igor, o que falta para o anúncio? Cara, sinceramente agora eu não sei. Pelo que eu tenho, está tudo certo. Com o Nicão ser anunciado, com o Wesley ser anunciado. Tem um outro ponto, eu já falei aqui, que vai ser anunciado também, mas não vai ser o primeiro anúncio. Eu não sei exatamente o que falta para eles serem anunciados. Porque está tudo certo. O Nicão provavelmente tem algo a ver com a despedida dele do Atlético Parnaense, já que ele fez muito sucesso por lá e já que ele é um cara muito querido por lá. O Wesley, inclusive o Aston Villa, já está liberando a documentação dele por lá. Então eu acredito que nesta terça-feira eles devem ser anunciados. Eram para ser anunciados na segunda, não foram. Devem ser na terça. Minuto, contagem regressiva para o anúncio, pelo menos desses dois jogadores. E aí vai vir mais um ponta no embalo, como eu falei para vocês. Próximo assunto que eu trago aqui, e eu já falei nesse vídeo hoje à tarde, e eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, porque nesse vídeo eu falo sobre as ideias que a direção do Internacional tinha em relação à saída de jogadores, e que não aconteceram. Como o Rodrigo Dourado, como o Bosquilha. Agora o Patrick está sendo envolvido nessa troca com o Lisieiro. E isso explica muito a demora que o Internacional vem tendo para trabalhar no mercado. Por exemplo, está trazendo o Lisieiro, mas o Inter queria ter se livrado do Dourado. Ou queria... vou refazer o termo. O Inter esperava ter recebido alguma proposta pelo Dourado. Não recebeu. Eu dou mais detalhes sobre esses bastidores das esperas de saídas que a direção tinha, muitas delas não vão acontecer nesse vídeo. Clica. Ninguém assistiu, tá? Menos de 10 mil visualizações, ninguém assistiu. Então vai lá assistir esse vídeo para dar uma moral para a gente. Outro assunto que eu trago aqui é sobre Nahuel Tenaglia. Lateral direito de 25 anos de idade, que o próprio presidente do Tajeres de Córdoba vem confirmando para toda a imprensa que foi buscado pelo Internacional. A gente sabe que o Inter está na procura por um lateral direito, já que o Renzo Saravia saiu. E o Tenaglia era o lateral direito do Medina no Tajeres. E o Inter tentou fazer uma investida por esse lateral direito que tem 25 anos de idade. O presidente do Tajeres afirma que rechaçou essa proposta, que foi de 1 milhão de dólares, segundo ele. E segundo ele, só aceita 2 milhões e meio de dólares. Eu não acredito que o Internacional vá pagar 2 milhões e meio de dólares por um lateral direito. Deve buscar outra opção no mercado ou tentar fazer com que o presidente do Tajeres baixe um pouco a pedida por esse jogador. Mas o Inter está tentando trabalhar no mercado para buscar o lateral direito, já que precisa e essa é uma das prioridades no momento para a contratação. O Inter já tem acertado o Nicão, já tem acertado o Wesley, já está encaminhado com o Lisieiro. Tem um outro ponto, resta apenas o lateral direito para fechar as contratações que está buscando nessa temporada de 2022. Uma possibilidade de saída que se apresentou hoje foi uma informação do Rodrigo Oliveira, nosso colega da Rádio Gaúcha, em relação ao Caio Vidal. O Caio Vidal despertou o interesse do Bahia ao longo dos últimos dias. Essa informação é confirmada pelo agente do jogador, que afirma que há tendência que o Caio Vidal fique. O Inter esperava também algum tipo de proposta pelo Caio Vidal. E se viesse alguma proposta considerável pelo Caio Vidal, o Inter venderia. Porque entende que é um jogador que já está bem valorizado dentro daquilo que ele pode render no Beira Rio. Não veio proposta. Não vindo proposta ele deve ficar. O empresário falou em entrevista pessoal da Revista Colorado, se não me engano, que o estilo de jogo do Medina agrada ao Caio Vidal, porque ele é um ponto bastante ofensivo. Pode ser que dê certo. A gente vai aguardar para saber como é que vai ser o futuro do Caio Vidal, mas a tendência é que ele fique mesmo aqui no Inter. Para fechar, vamos falar de KTO. Cara, quem viu a live de segunda-feira à noite, minha e do Matheus Dávila, viu que o inimigo do Green ficou em 2021. Tá? Tygor Jank é amigo do Green em 2022. Por quê? Porque em poucos minutos a gente estava ali no final do jogo do Grêmio contra o Misto do Mato Grosso na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Era 87 minutos de jogo. 43 do segundo tempo. E aí o Matheus Dávila abriu ali na KTO e estava pagando 8 o gol do Grêmio. E eu falei, cara, joga dois pilas nesse gol do Grêmio aí. Joga dois pilas no gol do Grêmio. Faltando três minutos para acabar, o Grêmio vai matar o jogo. Não estava assistindo o jogo. O Matheus Dávila jogou. No último minuto, o gol do Grêmio. E aí uma odd 8. O Dávila lá apostou 2 e ganhou 16. Ele vai fazer um pique para mim dessa aposta. Então o amigo do Green está a toda em 2022. Então eu vou passar aqui uma sequência de seis jogos de amanhã da Copa São Paulo. Vai só nos vencedores e dos favoritos para não ter erro. O Juventude ganha do Confiança. O Corinthians ganha do Resende. O Vila Nova ganha do Aquidauanense. O Grêmio Osasco Aldax ganha do Santo André. O 15 de novembro ganha do Mantiqueira. E o Fortaleza ganha do Concórdia. Esses seis jogos, se tu apostar 10, tu ganha 98 com 92. É uma boa odd. Uma boa odd em seis jogos. Te registra lá, coloca o cupom Adupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Que terça-feira tem mais conteúdo aqui no Adupla. Beijo! Tchau!